Eu vim de um país que eu vim por minha conta, então eu procurei ver se havia forma de faculdade me ajudar. Me deram boa oportunidade de estágio e não é só para mim, quem quiser pode, eu sei que tem estágio. O mais me surpreendeu, por exemplo, eu posso dizer que a infraestrutura é muito boa. Os professores são excelentes, são das melhores professores que eu já tive e eu já escolhi muito. Tem uma biblioteca excelente.